E a receita de hoje vem diretamente do Vale da Alface, no município de Portão. Vamos aprender a fazer torcidinho de rúcula, também conhecido como cueca virada. Aqui temos a rúcula que é produzida na nossa propriedade e na qual vai ser utilizada para fazer o torcidinho de rúcula. Aqui eu já bati no liquidificador a rúcula com um copo e meio de água. E antes de colocar esse suquinho no copo medidor, vamos colocar um ovo dentro e aí completar com o suco. E agora mais meia medida. Assim. Antes que eu esqueça, eu costumo usar a panificadora para fazer a minha receita, mas quem não tem pode fazer na mão mesmo. E vamos continuar então. Agora vamos colocar quatro copos de trigo. Uma colher de sopa e meia de açúcar. Uma colher e meia de chá de sal. Uma colher de sopa de banha. E por último, uma colher de sopa de fermento biológico seco. Aí fechamos a panificadora. Não esquecendo de colocar ela no ciclo oito que é amassar. E vamos ligar a panificadora. Agora eu sempre cuido um pouquinho para dar ponto. Às vezes precisa um pouquinho mais de trigo, às vezes precisa um pouquinho mais de suco, até pegar o ponto certo. Continuando a nossa receita dos torcidinhos de rúcula. Já que a massa já dobrou de tamanho, já está no ponto para a gente poder fazer os torcidinhos. Eu tiro a máquina. Já amezuntada com farinha de trigo. Eu viro a massa. Dê uma ajeitadinha nela. Aí eu começo a abrir ela com um rolo de massa. O rendimento dá em torno de umas 20 unidades, conforme o tamanho que você fizer. Para as pessoas que não têm a panificadora, não querem usar, para saber o ponto da massa, é só deixá-la dobrar de tamanho também, que nem eu faço na panificadora. É a massa aberta, a gente usa a carretilha ou uma faca e vai cortando a massa. Aí eu começo a fazer o tamanho do torcidinho que eu quero, faço um cortezinho, eu pego e viro ela. Moldo o meu torcidinho em formato de cueca virada, como nós chamamos aqui no sul. Aí, se a pessoa quer, eu daí já posso começar a fritar, a pessoa fica a critério da pessoa. Se ela quiser terminar de fazer todos, ou já quiser começar aproveitando o tempo e já começar a fritar, podemos já fritar então. Então, já vou começar a fritar para vocês verem. Com a gordura já aquecida, não muito quente e não muito fria, eu largo os torcidinhos na gordura e espero eles dourarem. Enquanto que eles vão fritando, eu vou continuando o meu trabalho aqui. A quantidade de gordura que a gente usa na panela depende da panela que a gente vai usar, da frigideira. Em torno de 700 ml, se for uma panelinha menor, a gente usa menos para não derramar. É uma receitinha que até vai rapidinho para ser feita. O que é mais demorado é a parte onde a massa cresce. A gente passa uma ponta pela abertura que a gente fez e puxa até ver alinhado. Chegou a hora de tirar ele, botar numa tigelinha com papel toalha, para absorver a gordura. Aí, enquanto que eu aguardo, eu já vou colocando mais uns na gordura. E aqui, como eu faço duas opções, primeiramente eu vou fazer a opção salgada. O temperinho que eu estou usando é um pouco de orégano, é manjericão e queijo parmesão. Mas fica a critério de cada um que quiser usar de temperinho. Salgadinho. Agora, já que fizemos uma porção de torcidinho salgado, vou fazer a versão doce com açúcar mascavo. Vocês também podem usar o açúcar de sua preferência, mas eu gosto bastante do açúcar mascavo. Dá um gostinho diferente, bem gostoso, né, com torcidinho. Então, agora temos aqui as duas opções. Temos o doce e temos a versão salgada do torcidinho. E agora nós estamos com a receita pronta, salgada e a doce e com a presença da Elisângela, que é a nossa coordenadora de turismo lá da Ematera e que está acompanhando aqui o Vale do Alface, né? Isso. Vamos provar a receita, Elis? Vamos. Provar uma salgadinha. E eu vou de doce. Hum! Deliciosa. Estão aprovadas, então? Maravilhoso. Aprovadíssimo. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL